Jovem da emissora da Fraternidade, eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Alice Damasio e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre uma produção muito bacana, que é a produção do EP Reencontros, que é a comemoração dos 10 anos do IAMI, que é a integração artística das mocidades espíritas. Para a gente falar um pouquinho sobre a realização desse EP, nós chamamos o LG Prado, ele que está cuidando desse EP. Olá, LG, bem-vindo ao Espaço Jovem. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Léo e todo mundo que ouve a gente de casa. Eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar mais uma vez aqui na rádio com vocês, conversando. Nós já estivemos aqui algumas vezes. E é sempre bom esse espaço aberto para a gente falar de arte, para a gente falar de mocidade, para a gente falar de juventude espírita. LG, antes da gente começar a falar sobre esse novo EP, você fez parte das bandas Ave Cristo, como Estagiário, Vibrações e 3x4. Como é que foi para você, amigo, ter passado por essas três bandas? Eu acho que, primeiramente, foi uma experiência muito boa, que galgou, que me deu oportunidade que eu pudesse evoluir no mundo da música e depois facilitar a minha transição, minha escolha de transição do mundo da música para o mundo do áudio. Ave Cristo, o pessoal da Ave Cristo, eles foram sensacionais. Eu nunca cheguei a tocar com eles efetivamente, mas eu aprendi muito. Eu ia, eu fazia som dos caras, cuidava da parte de som deles em alguns eventos. Eles foram as pessoas que me incentivaram a começar a tocar contrabaixo lá em 2010. Então, aí, há 13, quase 14 anos atrás, foi um convite muito especial que me fez adentrar no mundo da música, uma coisa que eu já tinha muito tempo atrás, já tinha vontade de fazer. E, gradualmente, a gente foi evoluindo. Eu fui evoluindo enquanto músico, eu fui evoluindo enquanto jovem espírita. Tivemos a oportunidade de tocar com a Vibrações, com a Bárbara Brito. Nós tínhamos o Gabriel, que foi meu primeiro professor de contrabaixo também, no Carrom. Então, apesar de tocar contrabaixo, ele aceitou entrar no projeto comigo para tocar Carrom. Nós tivemos o Alexandre, que era um cara excepcional, um violonista excepcional, um guitarrista excepcional, junto com o Dudu. Foi uma experiência que me engrandeceu muito. E, posteriormente, junto ao Gabriel e o Marcos, a gente fez a 3x4, que foi ali onde eu pude dar asas ao mundo do áudio. Foi ali que eu realmente decidi que não mais eu ia trabalhar com música como músico, mas que eu ia trabalhar com música como profissional do áudio. E me abriu as portas para esse mundão do áudio. LG, você estava falando aqui, eu estava lembrando que a primeira vez que eu entrevistei vocês, que foi num feirão da Rádio de Janeiro, lá em Niterói, lá em pé pequeno, que, assim, foi muito bacana, que eu tive a oportunidade de falar com você, falar com o Gabriel, falar com o Marcos, vocês apresentando as músicas, o início da banda. Cara, assim, me passou agora aqui, meio que veio na minha memória isso. E é muito bacana estar vendo você agora com esse novo projeto. Com certeza. Eu me lembro também. Era um momento onde a gente... Foram, assim, dois anos da minha vida em que... Não que as outras participações não tivessem sido boas. Mas eu acho que na 3x4 eu tinha uma maturidade musical já maior um pouco, até por estar mais tempo no meio da música. Então, e já estar estudando a parte do áudio, eu sempre estudei. Desde o momento em que eu comecei a estudar contrabaixo, eu comecei a estudar produção musical, eu comecei a estudar fonografia, eu comecei a estudar. Então, são 10 anos, efetivamente, são 10 anos onde eu me dedico à parte do áudio. E parar para pensar que tudo foi ali, naquele momento, naquela decisão de fazer um projeto com dois amigos meus, que são grandes amigos meus e grandes músicos também, eu tenho muito carinho por toda essa galera que me acolheu, por todos esses três projetos que me acolheram muito bem. E, LG, como é que surgiu a ideia de estar fazendo o EP Reencontros em comemoração dos 10 anos do Yami? Como é que surgiu a ideia dessas músicas? O que seriam essas músicas? Eu sei que uma delas também é uma música muito especial. Você tem como você falar um pouquinho para a gente? Tem, sim, claro. Primeiramente, o EP do Yami, ele não seria o EP do Yami, tá? Eu sempre tive uma certa frustração em relação... Eu vou contar um pouco antes, tá? Eu vou, de repente, até atropelar outras coisas, porque eu acho mais importante eu voltar para depois eu explicar a questão do Yami. Eu sempre tive uma frustração muito grande em relação ao fato de... Quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a evoluir dentro do meio espírita, dentro do meio da música, do seguinte... Sempre chegava em um ponto de qualquer banda, de qualquer grupo espírita, onde parece que você não consegue ir à frente. Não porque a banda não é capaz, não porque não haja vontade dos integrantes, integrantes, mas uma questão de grana, uma questão de dinheiro, tá? Que é um grande dogma dentro de qualquer religião, tá? Mas é algo que é necessário para se fazer determinadas coisas. E você para para pensar. Eu tinha 21, 22 anos. Eu estava, sabe, ali num momento em que eu estava começando faculdade, né? Eu comecei faculdade um pouco mais tarde. E como qualquer pessoa jovem, até mais jovem do que eu nessa época, você não tem dinheiro para gastar numa gravação de CD, numa gravação de qualquer coisa. Você não tem dinheiro, às vezes, para comer um lanche na faculdade, né? Que era, na época da minha faculdade, era cinco quanto. Hoje em dia deve ser o quê? Uns ou uns dez, né? No mínimo. Então, a ideia de fazer um projeto onde eu pudesse tirar essa frustração de outras pessoas veio da minha própria frustração. Porque eu me frustrei quando eu cheguei num momento em que eu tinha a vontade, eu tinha o conhecimento, eu tinha os companheiros perfeitos para fazer aquilo, mas eu não tinha dinheiro. Então, surgiu ali, mais ou menos, há uns nove, dez anos atrás, o desejo de que eu pudesse, de alguma maneira, retirar isso de mim, primeiramente, mas retirar isso de outras pessoas. Porque se eu, que queria fazer música espírita, tinha essa frustração, eu tinha certeza que outros músicos também tinham. Então, surgiu ali essa ideia, né? E aí, aconteceu que chegou um momento em que me perguntaram assim, poxa, o Iama vai fazer dez anos, aquela coisa toda. E eu decidi tirar do papel um projeto que eu tinha lá, antigo já, na verdade, que eu decidi que dentro desse projeto antigo que eu tinha, a primeira coisa que eu tinha que fazer era fazer uma homenagem ao Iame, porque o Iame foi e é um dos maiores eventos espíritas aqui do lado de cada poça, que a gente fala, porque é um evento que abraça os jovens, que abraça os músicos, é feito de jovens para jovens, que é uma coisa que não é muito comum a gente ver. E é um evento que realmente apoia a arte, que realmente apoia todas as formas de arte. E eu não podia deixar de retribuir tudo aquilo que o Iame lá atrás me deu, enquanto uma, não vou dizer instituição, mas enquanto um evento espírita, que me deu toda a oportunidade para que eu pudesse crescer como músico, porque o Iame foi o primeiro evento, inclusive, que eu toquei como músico, então não podia ser outra coisa. Por isso, para a primeira aparição, vamos dizer assim, desse meu projeto, eu decidi que seria uma homenagem já nos dez anos do Iame, que infelizmente o evento não aconteceu esse ano, aconteceria agora em agosto, mas não vai acontecer, mas eu decidi com a galera que está trabalhando junto comigo, porque a gente não faz nada sozinho, que mesmo que não tivesse o Iame, o projeto ia acontecer. Então, quer dizer que vai ter um projeto maior aí, vai ter outros EPs rolando aí, que você falou que esse EP do Iame é só o começo? Exatamente, ele é só o começo, ele vai ser o primeiro pela importância que ele tem para mim enquanto pessoa, para mim enquanto jovem, para mim enquanto espírita e para mim, para outras pessoas, além de mim. Mas a ideia é que eu expanda esse projeto, não sozinho, para outras pessoas. Então, como que está sendo feito o projeto? Totalmente gratuito, não vou dizer totalmente gratuito, minto, eu vou dizer com muito, muito, muito baixo custo, com recursos mínimos, porque eu não sou um dono de um grande estúdio, eu tenho um home studio musical em casa, onde eu trato tudo in the box, o que chama in the box? Você faz tudo dentro do computador, você grava dentro do computador, você simula equipamentos dentro do computador, você mixa dentro do computador, você masteriza dentro do computador, todos os processos relacionados ao áudio de um trabalho musical, de um fonograma, dentro do computador. Então, isso que a gente chama de produção in the box, que é muito comum hoje em dia. Se você parar para pensar, nós temos aí no mercado musical um EP ganhador de Grammy, que foi todo feito no home studio, que nós estamos falando aqui do EP de lançamento da Bailey Ellis, não sei como é que fala. Enfim, ele foi todo feito, produzido por ela, gravado por ela dentro de casa, claro, depois você teve um processo de masterização em grande estúdio, aquela coisa toda para poder ser lançado posteriormente, mas inicialmente foi um projeto todo feito por ela, isso prova o seguinte, que é a minha filosofia, você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa do melhor microfone, você não precisa do melhor equipamento, você precisa de conhecimento, boa vontade e pessoas dispostas a te ajudar. Então, juntando todas essas coisas, eu tenho o prazer de dizer que todas as pessoas que precisarem e me procurarem, eu vou fazer o possível para ajudar. Então, esse é o meu grande projeto, Vitor. LG, tem como você falar um pouquinho sobre essas composições que você está produzindo, como é que está esse processo de composição, quais são essas músicas, quem são os autores dessas músicas, também é algo também importante, quem são esses cantores que também estão participando, como intérpretes das músicas, você tem como falar para a gente? Olha, eu não tenho como falar tudo, mas eu vou dar algumas pinceladas, por quê? Porque o EP, quem segue a página vai saber, ele vai ser lançado no dia 30 de agosto, tá? Então, eu não posso dizer tudo, mas eu posso dizer que a ideia era que todas as músicas fossem feitas, tivessem sido de alguma maneira vinculadas ao Yami, tá? Então, todas elas, todas as músicas que estão no EP têm um vínculo ali muito próximo com o Yami, de alguma forma, tá? Nós temos, quanto as pessoas que estão compondo, é um grupo diverso, tá? Mas eu acredito que é um grupo que também tem muito a ver com o Yami, né? São pessoas que estão ligadas ali, nós temos dentro do grupo que está fazendo parte do trabalho, não necessariamente diretamente, mas que está dentro do trabalho. Nós temos pessoas que foram por muitos anos organizadoras do evento, tá? Nós temos tanto músicos quanto organizadores do evento dentro do grupo que estava, que está sendo feito, né? Nessa última semana, eu finalizei o último processo de, né? Da parte de áudio das músicas, né? Que é a masterização. Então, falta agora somente o registro no ECAD, né? Pra quem não sabe, o ECAD é o escritório central de arrecadação de direitos autorais. Então, faltou esse registro, falta esse registro, mas esse registro vai acontecer em breve e lá no dia 30 de agosto, que é o mês agosto, né? O mês que aconteceria o IAMI, nós vamos lançar. Eu escolhi o mês de agosto justamente por isso, porque eu queria que todo o processo, desde a escolha das músicas, a escolha dos intérpretes, a escolha dos músicos que fizeram parte desse trabalho fosse ligada ao IAMI. Só tem uma exceção a esse caso. no caso dos músicos, que é um músico, um guitarrista, que ele é um guitarrista fenomenal, eu conheço ele apenas por internet, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, ele é amigo de um amigo que foi indicado pra mim e a gente fez um contrato e ele gravou todas as guitarras e todos os pianos que estão nas músicas, em todas as músicas. ele tem uma banda chamada Neon, que é uma banda tributo ao John Mayer e ele toca muito bem, ele é um cara super gente boa, ele toca muito bem e assim, músico da noite, a gente não tem nem o que falar, o cara simplesmente foi fenomenal gravando as coisas comigo durante esses seis meses que a gente fez as gravações. O LG existe uma das músicas, acho que eu posso adiantar em homenagem a um amigo nosso que desencarnou no ano passado, que é o Luiz Felipe Pinguim. Como é que está essa produção dessa música? O que você pode dizer pra gente sobre essa música? O que eu posso dizer é que essa música é bem especial, ela, quando eu comecei a gravar, eu disse pra mim mesmo, eu falei assim, cara, se der qualquer shabu, se der qualquer coisa, pelo menos essa música eu tenho que lançar, pelo menos eu lançar essa música como single que seja, mas ela tem que sair, então ela foi a primeira a ser gravada, ela foi a primeira a ser masterizada, ela foi a primeira a ser mixada, ela foi a primeira tudo, eu fiz tudo com ela antes de fazer qualquer coisa com outra música, justamente porque eu queria que ela tivesse pronta, sem nenhum problema, dificuldade nenhuma, pra que ela acontecesse, pelo menos ela acontecesse, porque e assim, eu tenho um carinho muito grande por essa música, pelo Pinguim, ele era uma pessoa assim, é uma pessoa excepcional, e eu tenho certeza do seguinte, eu tenho certeza do seguinte, ele estava, um detalhe, ele enquanto encarnado, ele fazia parte desse grupo que estava organizando o EP, então no momento em que ele faleceu, ficou aquela comoção toda, não sei o que e tal, mas eu falei assim pra mim mesmo, eu falei, cara, eu vou continuar em homenagem é um pinguim e nós vamos no momento em que ele estiver preparado, que ele estiver bem, eu tenho certeza que ele do lado da espiritualidade ele vai continuar trabalhando com a gente e eu tenho essa sensação até hoje, que ele está junto com a gente na organização desse, dessa empreitada, vamos dizer assim, que é o EP do Yami e ela está simplesmente maravilhosa, eu não tenho, para mim ela é a música de trabalho, o que a gente chama música de trabalho dentro de um trabalho musical, é aquela música que é a cara daquele projeto, daquela coisa que você está fazendo, seja um EP, seja um álbum, seja qualquer tipo de coisa, então a música de trabalho ela é algum dia, que é o nome da música, onde o refrão é uma frase muito conhecida, quem tinha contato com o Pinguim ele falava sempre essa frase e o refrão dessa música é essa frase e o nome da música se chama algum dia. O Pinguim, para quem não conhece ou quem não ouviu o programa Espaço Jovem que a gente fez há pouco tempo sobre o J, é o Luiz Felipe Beluzi o apelido dele era Pinguim um grande trabalhador do movimento espírita muito atuante principalmente nos encontros de juventude então quem era do Paulo X conhece ele a galera de São Gonçalo conhece ele a galera de Niterói conhece ele enfim para onde ele ia ele era querido porque ele foi um grande trabalhador e é um grande trabalhador porque a gente sabe que o trabalho continua gente trabalho não termina não é porque a gente passa lá para o outro lado que o trabalho para o trabalho continua mas ele deixa saudade de estar com a gente presencialmente a gente sabe que a gente vai estar com ele sempre e um dia a gente vai encontrar ele com certeza LGA aproveitando você também falou sobre as dificuldades que se tem hoje para as bandas de poderem arrumar locais para gravação poderem compondo músicas o que que você pode estar falando para esses jovens que estão formando agora novas bandas e querem estar estreando seu EP novo está fazendo suas músicas está remasterizando essas músicas o que você pode falar para eles o que eu posso falar para eles é basicamente o seguinte quando o Ritor me perguntou sobre o que que se era só isso que só o EP do Yami que eu estava fazendo na verdade o projeto é montar um selo musical espírita independente o que eu quero dizer com isso tá é um uma gravadora eu não vou chamar de gravadora porque gravadora tem toda aquela questão né é é uma coisa maior mas eu diria um selo musical espírita que tem por objetivo né tornar possível a divulgação ampla da mensagem espírita unindo duas coisas que são importantíssimas tá baixo custo operacional significa que nós vamos gastar o mínimo possível arrecadando de diversas maneiras possíveis e a qualidade profissional necessária a qualquer trabalho artístico por que que eu digo qualidade profissional eu digo qualidade profissional porque eu não tô falando aqui né eu não vou ser leviano se eu disser que eu sou um bom produtor musical eu não vou estar enganando ninguém eu passei dez anos da minha vida estudando produção musical me especializei fiz diversos cursos sabe eu trabalho com isso não profissionalmente mas eu trabalho com isso diariamente eu respiro música eu respiro produção musical eu faço produção né faço mixagem masterização eu faço edição de áudio eu faço tudo isso não só pra música pra qualquer trabalho artístico seja podcast seja audiobook já estive à frente de um trabalho junto ao 37º seu onde na época eu era diretor da parte de arte onde nós fizemos um audiobook do pão livro pão nosso né e o pessoal gostava bastante então a minha ideia é que se você é artista espírita já tem algum tempo por que eu digo já tem algum tempo porque até você afinar o seu a sua a sua musicalidade com outros integrantes quando você faz música pra você no seu quarto você não precisa afinar com ninguém você precisa simplesmente ter a vontade e compor agora quando você tem um grupo espírita você precisa afinar a sua energia né a sua vibração com aquelas pessoas e aí passar a se entender pra começar a compor junto e a coisa começar a andar tá e quando você já tem isso quando você já tem essa afinidade você já tem algumas músicas prontas e você né prontas que eu digo no sentido de compostas né com ideias e você já sente que você tá pronto pra dar esse próximo passo né eu digo pra você você não vai precisar gastar 15, 20 mil reais pra dar esse próximo passo você falando comigo programando com antecedência você não vai gastar eu diria nem 10% disso isso se você não conseguir gastar zero você tá falando isso Elige eu tava lembrando aqui da dificuldade que a gente tinha pra gravar né os CDs de comérge a oficina de estudos da arte espírita que é uma das que desenvolve vários CDs de comérge né hoje não tem mais tanto CD porque CD já tá um pouco tá passado né mas pelo menos até uns 10 anos atrás nós tínhamos zero CDs então quando começou essa produção de CDs era uma produção independente e muitas vezes as pessoas gravavam em casa no celular né como até hoje existem companheiros que a gente sabe que estão produzindo que acabam fazendo pelo celular às vezes a gente entrevista aqui até hoje no espaço jovem né nos encontros o pessoal fala poxa eu fiz pelo celular tal e isso até algum tempo atrás inclusive não era muito levado a sério eu sei porque quando a gente começou a trazer essa questão da música espírita aqui pro espaço jovem a gente tomou todo um cuidado nesse sentido porque inicialmente havia toda uma rejeição por não ser uma música produzida numa gravadora e aí quando a gente começou a tocar aqui no espaço jovem eu comecei a fazer todo um trabalho né perante a rádio perante a equipe que cuida né nossa aqui sobre isso porque eu comentava gente realmente a música não é uma música produzida por uma gravadora mas é uma música espírita e as pessoas colocam um coração nessa música então vamos dar uma chance mesmo que não seja algo assim bem feito bem produzido vamos dar uma chance vamos dar uma chance pro jovem espírita então quando começou foi aqui através do espaço jovem também nós tínhamos também os sons da alma também do Gutenberg o Guto também era outro parceiro que começou né aí logo em seguida veio o nosso amigo Marcelo Gonzalez né falando de arte e é isso então todos nós começamos esse trabalho de incentivar né aqui na rádio que a música tivesse essa visão de que gente não precisa se ter é claro que é muito bom mas às vezes as pessoas não tem essa condição né a gente vê que as coisas são caras que não dá pra fazer um algo muito bem elaborado mas tem muita coisa muito bem feita sem estar bem elaborado então a gente começou todo um trabalho e hoje a rádio Rio de Janeiro é uma das rádios que toca música espírita tem praticamente todos os programas é vários programas da rádio hoje tem a música espírita entendeu o programa da Cláudia tem é entre outros programas que eu sei que também tem músicas espíritas então isso foi um grande avanço que nós tivemos aqui na rádio né é e que hoje a gente vê o quanto isso é importante então você está trazendo essa questão toda LG das dificuldades que você teve e você está buscando justamente em meio ao nosso movimento que muitas vezes não valoriza a arte agora existe um processo todo de conscientização da importância da arte as pessoas estão começando a tomar consciência da arte né mas era algo que realmente há uns 10 anos atrás a gente não tinha isso mas hoje as pessoas estão vendo a beleza das músicas espíritas das apresentações de teatro feitas por vários companheiros das bandas espíritas né enfim de toda a arte que é desenvolvida né a gente vê que a Abrarte ela surgiu justamente da falta que havia né dessa valorização e hoje a gente vê que a luta dos companheiros todos né que envolve a questão da arte espírita é uma luta que a gente que está tendo ganhos hoje a gente vê que a FEB tem uma coordenação de arte espírita nós não tínhamos isso hoje o CERJ tem uma coordenação de arte espírita então assim é um avanço é um avanço muito grande que nós tivemos nesse período todo né com certeza eu fiquei tocada assim com esse trabalho da Arigê né porque deu pra ver o carinho e o valor que ele dá a esse projeto que ele está fazendo que foi engraçado que eu me lembrei assim da da parábola dos talentos sabe acho que às vezes a gente tem que mergulhar numa coisa né aproveitar o melhor que a gente tem as nossas possibilidades as nossas capacidades e refundo nisso né porque realmente eu estou assim é tocado com esse trabalho que está sendo feito que com certeza é muito muito importante né todos os papos que a gente está tendo e tem sempre de valorização da arte né e de dessa empatia né ele gente você ter estado num lugar assim de dificuldade e falar poxa que outras pessoas não tenham tanta dificuldade quanto né essa frustração que eu tive que eu que eu consigo né contribuir pra que essa galera aí possa alcançar voos cada vez mais altos né então assim só reforçando parabéns pelo trabalho viu e a gente no Espaço Jovem está muito feliz de ter você aqui com a gente e a gente está podendo contribuir nessa divulgação tão importante da música e da arte espírita eu queria comentar isso mesmo é primeiramente Alice eu agradeço né você o Victor o Léo por me darem essa oportunidade mas eu vou contradizer não você mas eu vou contradizer o Léo por quê vocês não ouviram ainda vocês vão ouvir mas e se eu te disser Léo que tem vozes do EP que foram gravadas de celular foram gravadas no celular a questão não é o recurso que você usa é o conhecimento que você tem pra com os recursos que estão disponíveis pra você você fazer o melhor trabalho possível cara é com a tecnologia que nós temos hoje é possível você fazer uma gravação de qualidade mesmo gravando no celular mesmo gravando numa sala não tratada cara eu mixo as minhas coisas a Alice é musicista né música minto a palavra é música né porque musicista pelo Aurelio tá errado então a Alice é música ela sabe muito bem o quanto um um ambiente não tratado faz mal a uma voz faz mal né soa não soa tão legal a um a um trabalho musical eu não mixo num lugar eu não faço as mixagens que eu faço num lugar tratado eu faço no meu escritório que também é a minha sala de estar então é eu tenho fones de ouvido de uma boa qualidade eu tenho eu pude investir um pouco mais sim eu não vou mentir pra vocês mas eu ouço a maior parte das minhas mixagens no primeiro momento nas minhas caixas de áudio nas minhas monitores de áudio que estão numa sala não tratada então só que eu tenho conhecimento pra olhar o microfone né e pegar o meu fone de ouvido e saber quais são os deficientes da minha sala eu ia lhe tratar eu estudei por 10 anos pra isso então não é porque uma gravação ela é feita em celular que ela é ruim as gravações que são feitas em celular são ruins porque as pessoas que fizeram não tem o conhecimento necessário pra que torne aquilo bom pra chegar pra alguém dizer assim olha só você grava assim 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 se você não tem um ambiente silencioso na sua casa vai pra tal lugar grava assim pega cara eu já fiz gravação nesses 10 anos de história assim eu já fiz vários testes várias coisas eu já fiz gravação de frente pra um com um microfone de frente pra um como é que fala pra um colchão pra poder abafar a voz pra poder cara são coisas já fiz gravação com a pessoa coberta por cobertor pra evitar reverberação cara são coisas que a gente tem que pegar o recurso que tem e o professor o cara que eu estudei né o cara com quem eu estudei produção musical que é o Paulo Nhaia ele diz uma coisa você primeiro tem que investir em conhecimento pra depois você investir em equipamento então quando você investe em conhecimento é muito mais importante você investir em conhecimento é mais importante você investir em coisas de você conhecer do que você comprar um equipamento muito caro você fazer um tratamento na sua sala porque você pode ter uma uma sala super tratada e ainda assim você fazer uma música ruim porque se fosse assim todo mundo que todo mundo que tem uma guitarra lespo ia soar igual aos les e não é bem assim entendeu não funciona assim porque se fosse equipamento se fosse você estar num estúdio super sinistrão todo mundo ia soar legal quando na verdade a pessoa esse meu professor ele diz o seguinte o microfone ele capta o que ele ouve não importa se ele é um microfone de 50 reais ou se ele é um microfone de 5 mil ele vai captar o que ele ouve então se a voz está ruim é porque no mínimo a voz está boa até porque o Fred Mercury ele vai soar muito bem num microfone de 50 reais assim como ele vai soar muito bem num microfone de 5 mil então antes de você pensar em qualquer coisa de equipamento tanto que ele ensina o seguinte 70% de uma boa música tá entre a composição da música e a execução instrumental dela então você você não conserta uma música ruim na mixagem na masterização você conserta uma música ruim botando um arranjo legal nela você conserta uma música ruim consertando as questões de composição dela então é por isso a questão que eu falei antes da afinidade quando você tem afinidade com o seu instrumento quando você tem afinidade com as pessoas que tocam com você você aos poucos você vai sabendo onde que você coloca o seu instrumento se você toca um violão qual o momento que você toca mais forte qual o momento que você toca mais devagar qual o momento que você pausa qual o momento que é pra você aparecer qual o momento que não é pra você aparecer porque a voz vai aparecer porque a guitarra vai aparecer porque a bateria vai aparecer isso tudo tá na composição então quando você tem uma coisa bem composta o trabalho que eu faço é 30 20% não é muita coisa faz uma grande diferença faz porque quando você tem uma pessoa que tem conhecimento pra te guiar nesse sentido isso te ajuda mas o maior trabalho é você fazer uma boa composição é você fazer um bom arranjo e disso o movimento espírita tá cheio tá cheio tá cheio de jovem aí que toca muito bem que compõe muito bem que canta muito bem mas cadê essa galera cadê eles não tem oportunidade não tem 10 15 20 mil reais para ir gravar para pra raciocinar é endêmico para pra raciocinar quantos músicos espíritas famosos a gente conhece eu conheço alguns todos eles ou já são músicos profissionais da noite e tem grana pra fazer ou tem conhecimento pra fazer mais barato ou são pessoas acima dos 40 50 anos que tem grana e tem como se bancar então fica uma coisa do tipo não é que eles sejam ruins não é que eles não devam acontecer mas deve haver mais oportunidades para as pessoas que não tem recurso financeiro e por isso existe foi criado e eu idealizei não sozinho não idealizei sozinho não trabalho sozinho tá a idealização foi minha de uma frustração minha mas eu sozinho não consigo fazer nada então foi uma idealização minha mas aos muitos braços né as muitas mãos o o ressonância record aconteceu vai acontecer e eu pretendo que continue por muito tempo enquanto eu tiver força pra continuar trabalhando com música espírita pra continuar impulsionando quem quiser e se sentir vontade de produzir música espírita e quiser e eu simplesmente vou estar lá pra fazer o meu possível amigo em nenhum momento você me contrapôs não você só colaborou com mais informações sobre uma coisa que justamente eu tava falando porque as vezes a gente passa assim por determinadas questões no movimento espírita que existe ainda um preconceito contra as bandas espíritas sobre a questão da gravação do tipo de música infelizmente nós temos no movimento espírita ainda isso então justamente isso que você falou de você poder equalizar o som e tornar o som algo muito mais abrangente é algo que agora o pessoal tá começando a enxergar a pandemia querendo ou não trouxe uma lição com relação a essa questão quando os polos de comérge tiveram que gravar áudios então um exemplo surgiu vários corais onde a galera foi gravando de casa entendeu pelo celular pelo computador e ia mandando esses áudios para o o pessoal que tava desenvolvendo isso uma das pessoas que até tava com coral foi o André Raí que fez parte aqui do espaço jovem ele era um dos que participou né dessa composição de coral então tem vários corais hoje que gravaram durante a pandemia e ainda estão gravando de casa que gravaram pelo celular então assim isso que eu falei era uma visão que se tinha antigamente e que com todo esse processo de transformação e aí veio a pandemia que ajudou nesse processo de transformação hoje as pessoas já estão tendo uma outra visão sobre a música entendeu mas essa questão de que a música é não seria uma música boa infelizmente é uma coisa do movimento espírita que eu infelizmente vi vi em várias situações em casos nós vemos ainda hoje nós vemos isso ainda hoje que as pessoas simplesmente falam assim ah não vou colocar porque não está num áudio muito bom gente não tem isso se a música é boa ela é de qualidade a letra é boa cara dá sim para transformar então o problema justamente é esse é que as pessoas não tem conhecimento e você está trazendo aqui para a gente algo um importante LG que não precisa de muita coisa para se produzir boas músicas você precisa é justamente de alguém ajudando nisso é justamente isso que a ressonância record está buscando a pessoa enxergar que ela tem condição e você está fazendo esse trabalho eu queria até que você falasse um pouco mais LG sobre o que você pretende com relação a ressonância record com esse trabalho eu vou falar rapidamente porque eu sei que o programa já está chegando ao fim então eu vou falar eu já falei o que é o ressonância record e eu vou falar mais algumas coisas vou falar sobre a nossa missão sobre a nossa visão e sobre os nossos valores sim eu encaro o ressonância record como se ela fosse uma empresa como se ela fosse uma instituição vamos dizer assim uma gravadora de verdade porque a gente tem que ter essa visão de profissionalismo quando a gente traz qualidade para o áudio quando a gente traz qualidade para a música espírita a gente está fazendo o que os nossos irmãos evangélicos já fazem há muitos anos que é trazer qualidade que é trazer porque se você vai no culto jovem evangélico é cheio de energia é cheio de por quê? porque lá eles estudam música de verdade os músicos estudam música de verdade as pessoas apoiam música de verdade e existem pessoas que como eu estudam a parte do áudio para dar apoio a essa galera então a primeira a primeira coisa que eu tenho para falar é a seguinte a missão do ressonância record é a seguinte é tornar o processo de produção musical acessível a todo e qualquer músico espírito a nossa visão é viabilizar o custo zero para todos os projetos artistas e espíritas na área do áudio não necessariamente só na música ah eu quero montar um podcast eu quero montar um programa espírita qualquer coisa do tipo se eu puder te ajudar tratando o áudio se eu puder te ajudar fazendo nesses termos eu também vou te ajudar assim como eu vou ajudar os músicos espíritas e os nossos valores são os seguintes são as três bases do que eu acredito que seja o nosso trabalho que é música acessível excelência técnica e evangelho divulgado porque como eu gosto de dizer que é o nosso nosso slogan é o seguinte a maior caridade que se pode fazer pelo espiritismo é divulgar então é a nossa fala do nosso irmão Allan Kardec e ele está certíssimo a gente tem mais a que divulgar então se você quer fazer uma caridade pelo espiritismo você divulga porque você está fazendo um excelente um excelente trabalho só de divulgar toda e qualquer coisa que se relacione ao movimento espírita LG a gente está chegando ao final do nosso programa mas antes eu queria que você falasse o que te motivou a estar indo pela música estar chegando a música e o que te motivou a também estar no movimento espírita bom, a música é fácil desde os meus seis anos de idade não existe que eu me lembre eu me lembro nitidamente da primeira vez em que eu lembro de ter escutado música foi aos seis anos de idade quando eu estava na casa da minha avó e eu liguei o rádio e eu virei numa rádio que é do estilo que eu gosto até hoje não escuto só rock mas vamos dizer assim que eu diria que 60, 70% das músicas que eu ouço são rock então eu liguei na antiga Rádio Cidade que era a rádio rock que existia no momento e eu travei contato com uma música ali e desde então eu não consigo lembrar nenhum momento da minha vida em que eu não posso que eu estivesse sem ouvir música eu escuto música eu diria assim mais da metade do meu dia então a música ela sempre esteve presente na minha vida nesses 32 anos que eu tenho e ela vai continuar se Deus quiser pelo resto da vida então a motivação para eu entrar na música é exatamente essa eu não consigo me ver sem essa é a minha motivação por isso eu tenho esse chamado de devolver através da música o que o espiritismo me deu durante a minha juventude e aí entrando na sua segunda pergunta o porquê de eu ser espírita o porquê qual é a minha motivação para continuar espírita para continuar trabalhando dentro do movimento espírita eu sou espírita também desde berço e durante toda a minha juventude eu participei de juventude espírita lá no 42º no no Maria das Areas fui do CPA aqui em Niterói também participei de algumas casas também de São Gonçalo sou assim a minha quilometragem no espiritismo é bem alta já rodei bastante por aí e se não fosse o espiritismo hoje eu não seria o profissional que eu sou eu não seria o pai que eu sou eu não seria o marido que eu sou eu não seria o familiar que eu sou eu não seria uma pessoa completamente diferente e de uma maneira muito feia eu tenho consciência disso que eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje então a minha maior motivação para ser espírita hoje é retribuir tudo aquilo que o espiritismo me deu e que me tirou de alguma maneira e eu escolhi a área do áudio justamente porque eu tenho uma paixão por música uma paixão por áudio que com certeza não é dessa vida com certeza não é né LG a gente sabe disso LG a gente está chegando no finalzinho do nosso programa mas antes qual mensagem final que você gosta de deixar para os ouvintes aqui do Espaço Jovem difícil vamos lá primeiro se você é jovem de 1 a 99 anos qualquer jovem dentro dessa faixa de idade e você sente vontade de ingressar no mundo da música de ingressar no mundo né de aprender um instrumento cara saiba vai ser difícil requer bastante dedicação você vai se frustrar algumas vezes mas se você olhar a longo prazo é uma coisa que não tem preço então continue não se deixa bater de jeito nenhum você vai passar pelas dificuldades você vai passar pelos desafios e você vai sair uma pessoa melhor e se por algum acaso do destino os nossos caminhos se cruzarem saiba que eu vou fazer o possível pra que você continue na arte espírita pra que você continue seguindo a tua vocação seguindo a tua vontade de trabalhar pra arte de trabalhar pra música seja da maneira que for e o que eu puder fazer pra impulsionar isso eu vou fazer porque outras pessoas lá atrás impulsionaram também então é isso LG parabéns pelo trabalho e que você continue dando essa chance pra tantas bandas que estão aí que é muito bom ouvir isso o jovem quer ouvir isso o jovem quer ser acolhido a gente tem falado muito isso aqui o jovem quer ser acolhido e uma voz dessa né de acolhimento de saber que tem alguém que vai dar aquela força no trabalho principalmente quem tá formando banda agora é muito bom muito bom amigo muito obrigado mesmo e obrigado também por hoje você ter participado aqui do espaço jovem falando um pouco do lançamento do EP tá ok amigo eu que agradeço a todos vocês sempre bom sempre recebido com muito carinho por todos vocês da rádio seja por qualquer programa eu já participei de diversos programas da rádio e todas as vezes eu sou recebido com muito carinho sabe e saber que o que eu tô fazendo né como a Alice falou né tocou né mexeu com ela com ela de alguma forma isso isso mostra que o trabalho ele vai além da gente né e inclusive eu deixo um um recado aqui tá eu quero que quando eu tiver que parar de fazer isso que outras pessoas assumam esse trabalho porque eu não vou conseguir ser capaz de fazer isso pro resto da minha vida vou fazer enquanto for possível mas eu quero que outras pessoas eu quero ser capaz de ensinar outras pessoas a fazerem não só música mas fazerem o que eu faço porque eu não sou muito capaz de ensinar música eu costumo dizer que eu sou um músico medíocre né eu não sou nem bom nem ruim mas eu tenho bons ouvidos então são coisas que a vida nos dá e a gente tem que trabalhar então eu tenho muita vontade que daqui sei lá 10 anos ler só nossa recorde mesmo que com outro nome mesmo que com outras pessoas continue e a gente possa botar pra frente aí muitas bandas espíritas muitos grupos espíritas com qualidade com dedicação com carinho com respeito que a música espírita necessita religião muito obrigado por ter participado do programa espaço jovem de hoje estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no espaço jovem e nas nossas redes sociais tchau Rádio Rio de Janeiro 51 anos a emissora da fraternidade da fraternidade